E aí seus pirados da ideia, vocês tão bão? Eu tô bom também. Ainda bem. Quando a gente fala em Play 2 logo de cara, eu tô ligado que vocês pensaram em um monte de jogo bão. Até porque não tem console no mundo com tantos jogos incríveis e diferentes do que o Play 2. E além disso, o videogame conta com vários clássicos absurdos, é sensacional. Mas no meio de tanto jogo, é praticamente impossível ter zerado a maioria deles. Então no vídeo de hoje nós vamos ver games de Play 2 que você não zerou. Alguns jogos, eu sei que vocês conhecem, mas provavelmente nunca viram a tela dos créditos. Beleza pessoal? Ó, bonézão oficial brabo da Soprafitas, link na descrição no comentário fixado. Além de ser estilosão demais, vai ajudar demais o canal. Me segue no meu Insta que é a Soprafitas, lá é de graça. E tamo junto, vamos pro primeiro game. Hoje em dia, quando a gente fala em jogo do Batman, provavelmente muitos pensam logo de cara nos jogos da trilogia Arkham. Até porque eles são tão incríveis e defenderam de vez, o que é um jogo bão do homem morcego. Mas lá no Play 2 mesmo, a gente já tinha alguns jogos de herói bem incríveis, mas que muita gente não fazia ideia. Ou se fazia, só jogou algumas fases e não terminou. Eu tô falando do Batman Begins, um dos jogos mais legais e super-heróis do Play 2. Esse game foi lançado justamente naquela época, onde praticamente todo filme novo tinha algum jogo pra acompanhar o lançamento. Era um negócio bem comum, mas que hoje em dia não existe mais, é raro. E esse game acompanhou o lançamento do Batman Begins, o primeiro filme da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Em questão de história, ele era a mema do filme, mas com algumas coisas adicionadas pra dar tempo de gameplay, né? Se não é só converseira. E até tinha algumas cenas colocadas no jogo, a mais. Outra coisa bem normal na época. Mas diferente dos jogos Arkham, esse jogo era muito mais focado no stealth do que a gente sair metendo chute em todo mundo. Óbvio que os Arkham tem stealth, mas nesse aí o Batman é feito de papel. Se a gente toma uns dois tiros, morre. Mesmo assim, a jogabilidade é muito boa até hoje e os gráficos são bem legais pro padrão Play 2. E realmente eu tô ligado que uma galera jogou esse game, mas nunca chegou a terminar. Seja porque achou outro jogo pra jogar, ou porque era muito novo na época e não sabia jogar muito bem. Então tá aí, se você já jogou os Arkham, quem sabe o Begins do Play 2. Pra quem acompanha o canal, sabe que vira e mexe, alguns jogos sempre vão aparecer em algum vídeo. Principalmente porque alguns desses jogos são tão incríveis, que não tem como deixar de fora de algum vídeo. Até porque eles sempre tem alguma coisa que ninguém ainda falou. Por exemplo, o God Hand. O Spider-Man Web of Shadow. E tem também o que eu vou falar agora, que aposto que muitos de vocês já adivinharam que é o Black. Não é só um dos melhores jogos de tiros de todos, como um dos melhores jogos do Playstation 2. Todo mundo sabe o quanto o Black é sensacional, então nem tem porque eu ficar explicando. Tô careca de saber. E aqui no Brasil ele é muito querido mais do que no resto do mundo. Mas de fato, era um jogo, galera, que muita gente tinha dificuldade pra jogar. Às vezes não passava nem da primeira, da segunda fase, que ainda era terminar. Hoje em dia não é mais tão difícil, porque existem muitos jogos parecidos. Mas na época, você jogar daquele jeito, ter aquele dano, aquela intensidade. Era um jogo difícil, ainda mais pra criança. Se peidava todo e pouquíssima gente conseguiu terminar de fato. Mas um jogo que se vocês jogaram, comenta aí se acabando. A melhor parte foi eu falando agora há pouco, que nem é tão difícil, né. Já tomei uma sova, quase que eu tive que começar de novo. Nossa, ia ser uma vergonha, que pelo amor de Deus, eu nem ia postar esse vídeo. Pessoal, viu o vídeo até aqui? Deixa o gostei. O vídeo dá trabalho de fazer, beleza? Deixa o seu likezão, de coração. Não seja canhinha com o seu like. Vamos pro próximo jogo. Uma das coisas que eu mais gosto é quando tem um jogo que deixa a gente tocar os aralhos. Sair explodindo, voando, dando voador em mapa aberto. Sensacional. E se você pensou em GTA, você tá errado. Achou errado, otário? Porque eu tô falando do Just Cause, um dos jogos mais malucos de todos os tempos. Mas todo mundo só lembra do Just Cause 2, 3 e 4. Só que muita gente não sabe que essa saga começou no Play 2. Eu vou falar do Just Cause 1. Se você conhece Just Cause, então não tem muito o que eu explicar. Até porque o primeiro game estabeleceu muita coisa que a gente vê até hoje em dia. Um agente indo pra uma ilha e destruindo o regime de algum ditador maluco. E exatamente como GTA, muita gente nem ligava de fazer as missões. Só sair pelo mapa metendo louco. Dava pra gente saltar em paraquedas, metralhando os inimigos. Controlando vários veículos. Basicamente as mesmas coisas dos jogos atuais da saga. Só que mesmo na época do Play 2, ele tinha gráficos bem decentes e era bem bonito. Você ficava admirando a paisagem tropical da ilha. Muitas vezes a gente tava jogando e parava pra olhar o sol, esse tipo de coisa. A maioria das pessoas nem zeraram os mais famosos. Quem dera é ser do Play 2. Eu quero ver, hein. Outros games que se encaixam na mesma lista do Just Cause são os jogos da Rockstar. Até porque os games são tão grandes e com mapas tão gigantescos. Que a gente muitas vezes saia perdendo tempo ao invés de fazer as missões principais. Quem precisa disso? Eu quero sair por aí tocando terror. E se você acha que eu vou falar do GTA, você errou de novo. Porque eu vou falar do Bully. Igualzinho o Black, esse também é um game que sempre tem presença confirmada aqui no canal. Principalmente em vídeo falando de remakes que todo mundo quer. A galera tá sedenta pra um remake de Bully. Enfim, o Bully assim como o GTA também é em mundo aberto. Claro que é menor se comparado com os jogos de hoje. E também é menor do que o GTA The Play 2. Eu realmente acho que eu não preciso ficar explicando muito sobre o Bully. Você é um delinquente no colégio que taca o terror, depois tem uma redenção e até que se torna bonzinho. Resumir o jogo. Só que esse jogo tem muita coisa pra fazer. Principalmente depois que você libera a cidade. Você pode sair até de motinho tacando terror e ir no parque de diversão. Tem que fazer as aulas também. Muita gente até hoje ama esse jogo e nunca zerou. Pra fechar, vamos falar de um game que também é um clássico absoluto do Play 2. Mas esse aqui, por mais que seja um clássico, eu realmente não conheço muitas pessoas que zeraram. Quer dizer, tem muita gente que conhece, mas nunca sequer jogou ou experimentou ou zerou, né? Quem dera. Eu tô falando de um jogão que é lindo, cheio de conceitos e que até hoje poucos games conseguiram chegar nesse patamar. Eu tô falando do Ico. O Ico pode ser considerado hoje em dia um clássico cult. Aquele tipo de game que nem todo mundo jogou, mas quem jogou se apaixonou. Ico é aquele tipo de game contemplativo. Onde a gente não sabe nada da história, nem que lugar estamos e nem quem são os personagens. E aos poucos vamos entendendo as coisas. No game nós controlamos o Ico. Esse garoto que tem um par de chifres da cabeça por conta de uma maldição de seu povo. E todos os paranóis malucos envolvendo alguns mistérios da história. O rolê é que o Ico acaba libertando uma garota chamada Yorda. E é aí que o game começa. Ele funciona como um jogo com elementos de plataforma. Com a resolução de vários puzzles ao longo da gameplay. E assim, por mais que seja um clássico, eu confesso que o Ico não é o tipo de jogo que vai agradar todo mundo. Até porque ele acontece num ritmo muito lento e não é aquele jogo pra você passar o tempo não. Esse aqui é pra você sentar e prestar atenção. Então muita gente aí acaba que nunca zerou o jogo. Ao contrário dessa continuação espiritual que é o Shadow of the Colossus. Então se você já zerou o céu, já zerou o Shadow, podia zerar esse aí também, vai. E aí pessoal, vocês lembram de outros games do Play 2 que as pessoas conhecem ou não conhecem e nos zeraram? Comenta aí, beleza? E vídeos novos aqui no canal, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. Grande abraço do Guzang, valeu todo mundo que veio até o final e tamo junto!